Sou do tipo que não fala muito porque o melhor é fazer Se duvidar não morre pra você E além de carinhoso na campanha você te dá prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba Quando eu terminar novinha, novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combinar Fica ligado que não pode ser sominha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combinar Fica ligado que não pode ser sominha Sou do tipo que não fala muito porque o melhor é fazer Se duvidar não morre pra você E além de carinhoso na campanha você te dá prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba Quando eu terminar novinha, novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combinar Fica ligado que não pode ser sominha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combinar Fica ligado que não pode ser sominha Tá eu te chamar de meu amor A nossa vai me combinar Fica wings Já que a nossa vai me combinar Fica ligado que não pode ser sominha